Malone, aprende como ele é, Malone. Como, como? Fox, Fox. Que não pega na cabeça? O que que você vai falar? Eu mando a rock, tá? Tá, vou mandar. Cuidado, só pra ninguém ver você com a Alice, viu? O que que aconteceu com essa viatura? É a viatura do vídeo do Coronel. Ele tá caralho! Ai, pra descer de graça. Meu Deus do céu. É isso, mano. Gente, o patrão tava agradando aqui no Fast Free. Ah, coé, vamos ter que demitir a Bibi. Tá doido. Muito obrigado, Bibi. Opa, patrão, não te vi aqui. Nem não é nada, pode ficar tranquilo. Demissão? Não, não, ninguém vai te demitir não, pode ficar tranquilo. Fora de me ter, eu pergunto, eu falo, Gabi! Mas ninguém vai te demitir, não. Não vai, Malone, morre de fome. Que situação, meu irmão. Oi, gente. O Roli.